Bom dia pessoal, hoje estaremos em uma das corridas mais sensacionais de Codó, Maranhão A corrida de São Sebastião Tá aqui o carro aqui que vai fazer aqui o apoio pra gente, pra Ivana Bike Tem uma rua lá da frente e a galera ali aguardando mais o próximo chegar Daqui vamos seguir viagem e Codó nos aguarde Nós paramos aqui no posto de Fritoró, fizemos a primeira parada aqui pra gente abastecer os carros Daqui a pouco vamos seguir viagem de novo, chegar em Codó, estamos chegando lá Amanhecendo o dia aqui, clima saudável, espetacular Estamos lá em Codó, chegando aqui em Codó Galera aqui ó, galera boa Diga aí Codó, sobre essa corrida? Bom dia, show de bola, segundo ano participando aí Agora aqui vamos dar início ali a categoria Elite, vai sair primeiro a categoria Elite Mas depois não sei qual é a categoria que vai sair, mas tem muita gente aqui ó Primeiros atletas aqui, os maratonistas, teve uma conversa na maratona hoje de manhã Saíram mais cedo, agora vai sair a categoria Elite Feminina da Speed Salcendo, me diga aí o que você tá achando dessa corrida, que maravilhosa, tá gostando aqui em Codó Corrida de São Sebastião, diga aí pra nós É uma corrida tradicional aí, estamos participando pela segunda vez, show de bola É, quem não veio perdeu, só o ano que vem agora Ano que vem agora É esse aí Isso aí Aqui já foi dar início a categoria da Elite Speed Faltam umas 3, 4 voltas pra acabar aqui, eu vou gravar só a chegada aqui Por enquanto aqui com o pessoal aqui que vai pra, na próxima categoria, não sei quem foi aqui Alain Bike É, aguardar o pessoal aqui pra gente organizar Daqui a pouco vai sair a próxima categoria Primeiro lugar aí foi da atleta de Teresina aí, vocês podem ver aí, abriu uma vantagem muito grande aí sobre os outros atletas Segundo foi de Paragominas, Paraupeb E a terceira foi daqui da cidade de Codó, entendeu Grande competição aqui da Elite Speed Show demais, ó Olha só essa linda bicicleta Uma Scott de carbono Com suspense, ó Você vê aqui, Carlinhos BCL de Codó Essa linda Scott aqui Uma bike excepcional Top demais, muito top Com ele, a lenda, Carlinhos de Codó Carlinhos de Codó E aí, Carlinhos, o que você diz dessa corrida, José Bastião, um corrido incrível Mas vamos ver o que que dá, né Tava aqui com medo de correr pro seu assento, mas ele, graças a Deus, correr na espalha só pra ir O velho ia descontar todos as facas Vou levar mais um Quatro! Um, dois, três, dois Dois, um Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois, três, dois Um, dois, três, dois Estamos indo aqui para as últimas voltas aqui das categorias aqui e o negócio aqui está sério, está sério, 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 meu Deus. O que você está achando aqui desse evento maravilhoso? Rapaz, aqui está bacana, agora o problema vai ser a neve que nós vamos correr, na neve daqui a pouco, 11 horas. Eu não sei se eu vou aguentar duas voltas não, mas eu vou pela madrugada. Essa mulher forte, aquela outra ali, lá do canto ali, deixa eu apontar aqui para vocês, essa daqui, ela pegou o terceiro lugar na Speed e ainda veio para a MTV. A mulher é dura, forte mesmo. Boa prova, meninas! Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! Vai, Ticuri, Fernanda! Vai, Varga! Vai, Varga! Vai, Bar! Não, 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 não! Aí, tá bom! Tá bom! E aí agora está indo aqui para a premiação, a premiação é o pessoal da premiação, os outros pessoal estão tentando chegar, aí teve alguns pequenos imprevistos, como sempre tem alguns erros, mas não tira o brilho da prova. E aí seu assente? Diga aí. Show de bola, mesmo sem treinar, andamos bem. Você? Começou a treinar agora, não dá para conseguir andar bem. Eu andei bem, mas eu engoli aqui o pedal. Rapaz, eu engoli o pedal, chupa. Estou aqui com o Prancha que vai correr na Elite já já, Prancha, qual as suas expectativas para essa prova agora? A expectativa está muito grande, treinamos muito, vamos ver se nós completamos a prova tudo certo aí, fé em Deus vai dar certo. Eu estou aqui com o Macaxeira, Macaxeira, Macaxeira que correu na Master, Macaxeira, diga aí que eu peguei essa taca. Esse aqui é o campeão da Elite, campeão da Elite Speed. E essa corrida eu quero dedicar a ela, para toda minha família na Venezuela, e a todos os patrocinantes aqui, a Rota 010, Telebike, o senhor Luiz Gloria, a todos que estão apoiando nós aqui, para vir para essa bonita evento. Agora aqui nós vamos só para o pódio, vamos mostrar o pódio ali, após o pódio a gente vai descer para casa, ele apareceu essa sensação. Galera, esse foi o vlog da competição em Codó, competição São Sebastião, uma competição espetacular, obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, inscreva-se no canal e tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri